Música Vamos agarrar um paciente Volta, ele caiu, não sei se tem que é Música 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 Vamos forte! Como é que é?! Que olho na parte! Que olho na parte! Não sei se você. Quer que eu venha em mimar... O que é que é que é? Eu sou-meu, eu sou-meu e sou-meu... Que olhoam seu! E aí, dá pra ver, Lio! Pena só! Pena! Pena! É piso! Não, mãe! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Gente Vocês conseguem acreditar Que para três meninas que existem dois Vamos lá Vamos lá Música 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 Ele não desistiu dessa velha, hein? Ele está enchendo o saco, já. Vamos lá, gente. Vamos lá, dá pra fazer com a gente. Vamos fazer com a sua carro. Para de fazer com a sua carro. Vamos fazer com a sua carro. Vamos fazer com a suaeton, o que eu vi aqui. Vamos fazer com a sua linha. E a toda partida ao mundo. A toda partida. Вот para lá. Vá para ele. Você vai quitar aquela vez? Ok, go! Rai, pinosta, pina colada, margarita, taquini, cintoni, cequila! Tequila, bombo, tequila, bombo, tequila, bombo, tequila, bombo, tequila, bombo! O que é que é que é que é que é? Se inscreva no canal.